Bruninha, Bruninha, Bruna Rodrigues, hoje andando por Porto Alegre, aqui na Cruzeiro, na Grande Cruzeiro. Esse cruzamento que a gente veio parar, né, Bruninha, aqui na Cruzeiro, é um cruzamento de encontro de vários pontos importantes pra gente. Fala tu sobre isso, antes que eu comece a falar e não pare nunca mais. Aqui é o encontro, eu sempre falo, né, aqui é exatamente o encontro de tudo que impactou positiva e negativamente a nossa vida. Eu sou criada naquela escola, todo o meu ensino fundamental foi ali no Alberto Bins. Essa aqui é a Tronquinho, uma luta que a gente conhece há muito tempo, na verdade é o nosso encontro. E essa é a obra, né, Manu? A obra que tirou a minha casa, a obra que tirou a casa de muitas pessoas. Porque até hoje as pessoas não tiveram as suas casas e a obra não anda. Aliás, nós perdemos até agora mais do que ganhamos com a sua obra, né. Infelizmente, uma obra que podia vir pra revitalizar um espaço, ou enfim, ou pra cumprir um papel pra cidade, hoje é responsável por muita destruição também, né. Porque quando tira a casa das pessoas, tira a vida das pessoas. E aqui atrás do postão. E aqui atrás do postão, que a gente sempre fala, assim como eu, boa parte das pessoas aqui é geração 100% SUS, né. A gente conheceu, eu e a Bruna, há 15 anos, quando eu fui vereadora de Porto Alegre. E eles me ensinam por uma ligação que eu recebi, porque a Bruna era... Eu quero passar aqui na frente mesmo, a gente fazer o caminho mais rápido, só pra gente mostrar. A Bruna era uma jovem mãe, eu quero contar essa história, nós estamos lutando por uma vaga em creche. E aí a gente começou a conversar lá sobre a luta política em torno das creches, né Bruna. Foi aí que tu te organizou como militante política. Essa creche, na verdade, é a creche que eu também me criei, né. Eu sempre falo, assim, quanto é de uma família que tem muita violência ou que é filha da violência doméstica, a creche e a escola são espaços fundamentais, né. Eu me criei nessa creche, toda a minha infância foi na Tronquim. Quando eu fui mãe, então, eu imaginava que esse espaço também seria o espaço que cuidaria da minha filha. Com que idade que foi mãe, Bruna, pra gente... Eu fui mãe, com 16 anos. Porque a gente gravou esses dias outro programa, a gente imagina que a galera já sabe dessa parte, né. Mas a galera não sabe dessa parte. Quando a gente tem 16 anos, eu ia gravar a Camille, que hoje tem 15. Que hoje vai fazer 15 anos, mas que vem. É um passo da rua. E a gente se conheceu e também aumentava a Camille aqui na Tronquim, aqui atrás, né. E a gente tava numa luta intensa pela vaga na creche. Não só eu, assim, uma série de meninas. Nós éramos todos jovens com filhos nos braços. Isso é uma coisa muito cultural, muito tradicional aqui. As meninas, elas iniciam a vida muito cedo, né. Porque a vida exige que a gente amadureça muito cedo Então essa foi a nossa busca pela vaga na creche Eu me lembro que eu queria muito a Tronquinho Ela saiu daqui, ela foi para um lugar mais distante E aí nós fazíamos todo o movimento Para que ela retornasse para a comunidade Para que mulheres como eu pudessem acessar Voltar a estudar, voltar a trabalhar Porque era uma necessidade de toda menina Que engravida, de toda jovem engravida Ela não se exige na responsabilidade de criar Isso, na época a gente tinha aquela proposta Vamos caminhando até o Alberto Lins Na época a gente tinha a proposta de reserva de vagas Para jovens que estudassem nas creches E tu tinha trancado a escola, né Bruna? Tu estudava aqui E tu tinha trancado a escola com o nascimento da Camila Na verdade eu me formei aqui Eu me formei aqui, todo o ensino fundamental E aí eu fui para o Julinho E do Julinho sim eu tranquei Ah, tu antes que trancou tu já estava no Julinho Eu já estava no Julinho, já estava no primeiro ano Segundo grau, tranquei a escola Porque aí não tinha caminho, enfim Não tinha creche Não tinha creche E aí quando a gente se encontrou Existia essa proposta Que era uma proposta que dialogava muito Com a realidade da gente Por exemplo, tu pega o Emílio Que é uma escola de ensino médio Ele tem ensino normal Boa parte das mulheres que estudam o Emílio Por exemplo, elas não se formam Porque o estágio, ele é diurno As pessoas já estudam no noturno Porque durante o dia trabalham Então o estágio é uma lacuna E nós acreditava que então podia conciliar As meninas que estudassem Que tivessem filhos Poderiam deixar seus filhos As meninas faziam o estágio E aí a gente Construiu uma alternativa Eu quero fazer O que aconteceu com o Alberto Pins Eu tenho duas coisas que eu quero falar O que aconteceu contigo Que é essa coisa da tomada de consciência Porque tu ligou lá para o meu gabinete de vereadores Em 2005 Muito brava, muito furiosa Porque tu não tinha conquistado a creche Tu achava que era uma obrigação nossa Minha individual como vereadora Conquistar a creche No primeiro dia de mandato Sim E aí tu te engajou politicamente Tu foi tomando consciência E tu te transformou em uma outra pruna Nesse processo Que é um processo que é longo É curto historicamente Mas ele é longo Que é o processo de conquista da creche Sim Que é o teu processo de volta para a escola De volta para a universidade De fechamento da escola É um processo de muitas coisas para mim aqui Que é o processo que depois a gente vai passar lá Das obras da Copa, né Das obras da Copa que não aconteceram Da marcação Para mim é muito forte a ideia Da marcação das casas destruídas, né Bruna? Sim Da ideia assim das casas destruídas Da obra incompleta Da criança dentro do esgoto caindo Salva pelos Rodrigo, sabe? Tem muitas imagens minhas aqui Eu queria que tu falasse Essa vida Nesses últimos 15 anos na tua vida Porque aqui tem muita coisa disso Que são as obras O aberto, o fechado, o inacabado Mas que é tudo que aconteceu contigo nesse tempo Aqui está a síntese de um pouco de tudo Essa escola foi a escola que me criou Que me fez entender Que esse universo da educação Ele transformava, mudava Quando eu te conheci Era uma série de sentimentos Uma revolta muito grande Por não conseguir acessar Uma necessidade que é urgente Também era uma revolta que a gente tem Porque as coisas não estão acessíveis Entendeu? A política E eu aprendi a transformar a política E a mudar a política Que foi uma pessoa que a gente andou muito junto Mas isso não é acessível para as pessoas Então essa angústia, essa indignação Ela fez com que Hoje eu tenho muita convicção De que esse caminho que a gente trilhou junto Me fez canalizar Mas as pessoas quando elas procuram a política Ou quando elas acessam a política Ou procuram alguma política Com muita indignação Porque tu pega que essa escola Que já cuidou e já criou De muitas pessoas Hoje está fechada Eu sei exatamente o impacto Que essa escola tem No aumento da violência Na comunidade Essa escola Deixou de criar muitas brunas Assim como aquela creche Qual o impacto disso Como fala a Dianila Como falam alguns escritores Quantas brunas Não vão se criar Sabe? Exatamente Eu sei exatamente Quando eu ando nas ruas Eu sei exatamente O impacto que essa escola faz Esse lugar Que era para cuidar Que era para ensinar Que era para defender a gente Ele passou a ser O portador de tudo Que a gente abomina Tudo que a gente É a costa fechada Tudo que é Todo tipo de violência Ele acontece aqui À noite Esses prédios Que foram usados Para educar Para cuidar Para ensinar Eles foram sendo usados Para uma série de coisas Que não é o que a gente Acreditava que transforma E que muda Né? A gente andando Eu hoje Aos 32 anos Sei que eu trilhei O melhor caminho Que foi De tentar mudar um pouco De tentar transformar um pouco Junto com muitas pessoas Que acreditavam como eu Que uma delas Que a gente podia Melhorar o espaço Onde a gente vive Cuidar das pessoas Que a gente gosta E cuidar das pessoas Que a gente gosta É lutar para transformar Esse espaço Mas hoje O Estado é responsável Por isso aqui É um símbolo Porque é uma porta Fechada para o futuro Tudo que a gente pensa A escola é a porta aberta Para o futuro Para a consciência Aqui é a porta fechada Literalmente Na cara das pessoas Portanto está fechado E muitos como eu Era a quantidade de alunos Era a quantidade de alunos Quando reduz o número de alunos Fecha a escola Ao invés de ser Uma escola de turno integral Eu sempre fui uma discussão As mulheres aqui da Cruzeiro Elas não trabalham Quatro horas diárias Elas trabalham Oito, doze Mais o tempo do transporte Mais o tempo do transporte Quando uma escola Que dura quatro horas Ela é fechada Ao invés de se transformar Em oito Ela tira a liberdade Da mulher Porque quem cuida A gente sabe quem é 70% das famílias São chefiadas por mulheres Não é à toa Então quando tu tira uma escola Tu tira a liberdade Da mulher Tu tira a autonomia econômica Da mulher Tu tira a chance Dessa mulher também se libertar Então além dos futuros Que tu bloqueia E tu fecha as portas Tu tira a chance Dessa mulherada Eu sou uma mulher Que muda a vida Estudando, trabalhando Mas que eu tive a oportunidade De acessar Eu quero falar uma coisa Aqui antes de atravessar Eu me lembrei Esses dias Me mandaram uma foto De uma matéria De nada a ver Não era sobre isso Mas era uma foto Na inauguração da escola Eu tava com a Laura no colo E daí Não é sobre a Laura Mas é sobre Como eu tava com a Laura no colo Eu sei que então Foi o primeiro ato Que eu fui com a Laura Casualmente Então faz Três anos e meio Só Então levou Basicamente Dez anos Pro sonho sair do papel E eu A tua filha nem utilizou A tua filha não utilizou E é sobre isso Que eu quero te perguntar Assim Mesmo sendo Tão longo E tão difícil Lutar vale a pena Puxa Super vale a pena Se eu pudesse dizer Porque Nesse processo Eu me transformei Eu era uma Quando nós nos conhecemos Eu sou outra Entendendo muito mais Esse lugar Entendendo muito mais As pessoas Entendendo O quanto a gente Precisa batalhar Por esses lugares O quanto é fundamental A gente entender Que não é O ser isolado Que Essa luta coletiva Ela nos fortalece Ela nos ensina E ela acolhe também Porque quando a gente perde Essa emenda Vila de Brasília Quando a gente perde A gente perde coletivamente A gente já perdeu muito aqui Já perdemos muito Muita gente Muita gente A minha filha perdeu O irmão Aos seis anos de idade Poxa Eu sei o que é perder Mas eu jamais sonhei Na minha vida Que a minha filha também perderia Poxa E eu entendi Mais ainda Que Essa coletividade Ela precisa cuidar da gente E aí a gente se escora Vai se escorando uma na outra Vai cuidando uma da outra A luta ela proporciona isso Eu acho que se eu estivesse sozinha Eu ia ser muito Muito mais triste Muito mais Ia ser muito mais difícil esse processo Porque eu entendo ele hoje E eu sei quem é o inimigo Eu sei Quem nos viola Quem nos viola hoje é o Estado O Estado decidiu Escolher quem mata E nos mata Eu sou o perfil De quem morre E quando a gente escolhe lutar Pelo menos tu cai Atirando Que a gente cai A gente cai Olha só Se liga No Se liga No livro A gente estava gravando Outro programa Eu lembrei que teu primeiro trabalho Foi aqui Eu queria falar sobre o IMESF E sobre a saúde Da região Porque aqui é um Postão é referência Para a região Mas eu queria que tu falasse Sobre isso Porque A vida é muito louca Hoje tu é uma aniversária A gente estava falando Sobre o teu artigo Eu estava falando De um livro Que eu tinha emprestado Para ler E estava falando Que eu estava lendo Um livro da Angela Davis E a vida foi para frente Mas tem uma história Que começou Limpando privado Aqui dentro Então essa história Ela é uma história Que precisa ser contada Para que a gente saiba Para que as pessoas vejam Para que as pessoas Se referenciem Para as pessoas Identifiquem E para que as pessoas Tenham suas referências Também Né Bruno No movimento De mulheres negras Sim Eu sempre falo Não Manu É só que Por isso que esse lugar Ele é muito senhol Ele é a síntese de tudo Porque eu me lembro Quando a Camille Tinha três meses De idade A minha necessidade Não era estudar A minha necessidade Era atrapalhar Aliás O estudo foi algo Que eu fui vendo Sempre fui uma pessoa Sempre fui muito observadora Quieta e observadora Quieta também vem cá Quieta que foi perdendo É, o quieta eu fui perdendo Queda e desaforada Desaforada Graças a Deus Sempre fui Continuou Graças a Deus No bom sentido Sei que tem algum mal Mas eu precisava trabalhar Eu fui Eu tinha Estava completando 18 anos E eu fui na Contravipa Que era tradicionalmente O emprego de todos os meus irmãos Minha mãe Minha mãe Eu sou filha de Gariz Minha mãe tem a quarta série E a Gariz Então Eu fui na Contravipa Acabei conseguindo trabalho Aqui no Postão da Cruzeiro E eu me lembro muito Que tinha uma pessoa Que pra mim Foi bem simbólica Que era a Silvia E eu Às vezes Quando tu é uma jovem Assim Esse é um espaço Que ele não nos cuida Então tu Leva porrada O tempo inteiro Às vezes Eu brinco Hoje Eu entendo aquele processo Mas eu muito chorei Naquele banheiro Porque limpar Aqueles banheiros Da frente Não é a questão Do trabalho Mas é a questão De como Eles nos humilham Sabe? Eu Eles quem chega Eles quem está dentro Todo mundo Tudo É um espaço humilhante E ele não te cuida Sabe? Ele não te valoriza Eu nunca me esqueço De uma ceia De um momento Assim Que hoje Hoje eu dou bastante risada Mas na época Foi uma coisa Que foi um gatilho Eu estava limpando Os banheiros da frente E um senhor Oi Eu estava limpando Os banheiros da frente Um senhor passou E ele pediu Para ir no banheiro E ele era um senhor Assim Eu deixei ele Deixei ele no banheiro Quando ele voltou Eu fui entrar no banheiro Para limpar O banheiro estava destruído Assim E quando eu olhei E quando eu saí do banheiro Ele me olhava e ria Tem umas pessoas Que elas gostam De torturar o ser humano Ali eu entendi Que eu precisava Mudar aquela história Eu sempre tive muita coisa Dentro de mim Mas eu não sabia Como fazer Eu sempre fui estudiosa Eu sempre fui agitada Eu sempre sonhei Em mudar a vida Eu sempre quis mudar a vida Eu só não sabia como Porque eu não tenho Eu não tinha exemplo disso Eu tenho exemplo de força Minha mãe é a pessoa mais forte Que eu conheço nessa vida Uma pessoa Uma mulher que cria cinco filhos E que não perde ninguém Porque é uma leoa Briga com o mundo Essa mulher é um exemplo de força Agora um exemplo De transformação desse espaço Eu não tinha E aí tinha uma A Silvia Ela dizia Dá para mudar a vida Meu irmão passando Dá para mudar a vida Não viu Dá para mudar a vida E dá para mudar a vida estudando Dá para mudar a vida Retomando os estudos Nós já se conheci E eu vi aquela gurizada Linda da UJS E eu dizia Será que eu consigo? Não era possível Não era possível Os meus olhos Entendeu? Não estava ali Então esse foi Meu primeiro emprego Foi um lugar que Eu aprendi Aqui eu aprendi De fato Que a vida ia ser dura E que eu precisava enfrentar Que não ia ter fragilidade Que não ia ter cuidado Que ia ser porrada mesmo Aqui foi Aqui foi o impacto Assim O impacto mais E aqui hoje Sofre toda a desestruturação Do IMESP, né? Mas aqui também foi Sempre o lugar que me cuidou Faz maqueceu hoje Eu falo com a minha filha sobre isso Eu não tive nenhuma DST Ao longo dessa minha vida Aqui tinha um doutor Que era o doutor Homero Eu sempre consultei No consultão Na minha vida toda Inclusive Tinha o doutor Homero Que era o cara Tinha o doutor Homero aqui Que era um doutor Que ele fazia um trabalho Na escola De diálogo Ele era doutor do postão E atendia E conferenciava na escola Sobre DST DST DST, que massa, hein? E essa foi uma referência Que eu tive Ao longo de muito tempo E assim Quando eu fiz 14 anos Ele chamou a minha mãe Minha mãe não queria deixar Eu participar Dessas palestras Ela chamou a minha mãe Disse, ó Tu teve filho aos 13 Ela já tá com 14 Então Não adianta nada Se tu não deixava Porque aí Ela não vai ter o cuidado Quem sabe Se tu tivesse esse cuidado Tu poderia Ter melhorado A tua qualidade de vida Olha ali Que tipo de De cara extraordinário Né, doutor Homero Doutor Homero Foi o pediatra Super individualizado Né Foi lá Chamou a tua mãe E ele era um cara E ele era um médico Que ele podia Não ter nenhuma responsabilidade Ele fazia questão Ele vira na escola Falava com agonizada E tal Era engraçado Era sério Mas marcou Mas marcou Então esse também É o espaço Que cuidou de mim Que cuidou da minha filha Que cuidou dos meus irmãos Que cuidou de todo mundo E que hoje Tá sendo destruído A gente não sabe Quanto tempo O postão dura Já teve cenas Dos trabalhadores Dizer Olha Nós não retomamos Porque não tem jeito A violência tá muito grande Da gente vir aqui pra frente Dizer Não, a gente segura junto Abre as portas Que a gente segura junto Então Em todos esses cenários Toda a disposição da prefeitura De negociar Com os trabalhadores do MESP Né Em todos esses cenários O agente prefeitura O agente estado Eles são omissos Eles são omissos Eles são violadores Eles violam Sabe Tu vê uma disposição Dos trabalhadores Que conhecem a gente Há muito tempo Eu tenho 32 anos E tem um trabalhador Aqui que tem 40 de trabalho Então conhece eu Conhece minha mãe Conhece Sabe Que é a questão do papel do território Na política pública Tem um vínculo Tem um vínculo Pega os trabalhadores A gente como tarefa de saúde Hoje Ele tem 7 anos aqui Mas ele também é morador Então Ele te chama pelo nome Ele entra dentro da tua casa Ele sabe quando a gente não tá bem Ele sabe como falar contigo Ele sabe como Então assim Tem uma relação estabelecida O que é um sucesso Nesse processo Porque essa equipe De Santa Ana de Edução Da família É a maior Equipe E a equipe Que mais tem relação Da comunidade Ao longo de todo o tempo Que eu consulto aqui Sabe Eu quero terminar Mostrando a obra ali Vamos ali primeiro A gente conseguiu levantar as duas Não, eu sou Eu não Tô aí Eu tô falando de ti Né, tô falando de mim Eu tô na fase intermediária Sabe Não, eu tô na fase Eu quero só dar uma Não, eu tô considerando Eu vou mostrar aqui Isso aqui pra Pode ser aqui Só pra galera entender O que é que a gente fala Né, porque Pra tu explicar O que era O que era pra ser E o que aconteceu aqui Isso aqui, ó Eu morava um pouco mais lá em cima Morava Passando adiante Aquela Aquela árvore de Natal lá E a galera A galera fica chocada Que tem aquela obra ali Do aeroporto Que não terminou, né Mas Qual o impacto Que tu aqui Na vida das pessoas Qual foi o impacto Né, Bruno Deixa eu te dizer assim Aqui eu morava, né Então assim Pra gente Uma vitória na vida Quando tu constrói Quando tu conquista A tua casinha Né Porque ali tem Tu morava depois sozinha Porque quando a gente conhecia Tu morava pra lá Com a tua família Pra lá Pra lá Com a tua família Morava com a minha mãe Quando a gente se conhece Eu morava com a minha mãe Então é uma conquista Isso, exatamente A gente comprou a tua casa E tal Ficou feliz A tua família inteira A gente tem Uma média de 60 anos aqui Minha avó Eu aqui Minha mãe Mora aqui E Bah, comprei minha casinha E tal Vem o processo da avenida Um processo Que inverte, né Que vem construindo O asfalto E vem deixando A vida das pessoas Porque as casas Nunca teve um diálogo Bem estabelecido Enfim Aqui inclusive Era um buraco Era uma cratera Que cabiam muitos de nós E que quase Morreu um menino Foi inclusive O Luiz Rodrigo Que salvou Mas ele entrou Ele entrou no boeiro Entrou no lodo E salvou Aquela criança Porque a criança já estava quase desaparecida Tanto que quando chegou no poção Eles tiveram que fazer Uma série de procedimentos Para que ele não desse a obra Enfim A gente conseguiu salvar Mas tu pasma que Até hoje É um processo Inacabado É uma obra aberta Que não terminou E o pior A vida das pessoas Também não está resolvida Porque eu Tive uma opção De sair Eu acabei usando O bônus Porque meu pai Acabou me ajudando Tive o sítio Vendeu o sítio A gente comprou uma casa Resolveu Resolveu Com a ajuda da família Mas as pessoas Não têm A vida resolvida Hoje as pessoas Estão sendo despejadas Pelo aluguel social Então quer dizer Tu tinha tua casa A prefeitura vem Decide fazer uma obra Tira tua casa E aí te realoca Num espaço temporário E daqui a pouco Te joga na rua É simplesmente isso Assim Então as pessoas Num lugar invisibilizado Nas outras regiões Da cidade É um lugar onde ninguém passa Ninguém passa Ninguém que não é daqui É Exatamente Porque o povo daqui É um povo trabalhador É um povo que luta Todos os dias Eu me incomodava muito Eu sempre fiz muito bate-papo Em sala de aula Em escola Universidade Inclusive contigo E me incomodava muito Quando eu falava Para o lugar Que eu via as pessoas Bah Poxa Aqui é um lugar Que eu tenho muito carinho Se eu quero Melhorar algo É para mudar a vida Das pessoas aqui Porque essas pessoas Elas são tão carinhosas Elas são tão acolhedoras Elas são tão batalhadoras Sabe Se eu conheço Mulher de luta Eu conheço Mulher de luta aqui Sabe Se eu pudesse definir Assim Minha barrista Mas se eu pudesse Definir Sabe Um lugar de força Eu definia Essas mulheres Sabe Porque elas são muito fortes Porque elas trabalham muito Porque elas são Muito carinhosas Porque elas são muito acolhedoras Porque eu fui criada Por uma série delas Eu tenho essa imagem Eu lembro Talvez tudo tivesse sido Diferente na minha vida Se tudo não tivesse passado Pio para o meu mandato De vereadora E tivesse me jogado Outro tempo Com aquele monte de menina Mais nova que eu Com aquele monte de criança No colo Criada por aquele monte De mulher Tivessem feito Me dar conta de uma outra realidade Que não era minha Eu me lembro Que a minha mãe Ficou muito brava comigo Porque a gente ligou Eu xinguei Eu nunca pensei Que a Manu iria Porque eles nunca vêm E estava muito indignada Mesmo Muito indignada A gente perde muito A gente vai amargando Ao longo do tempo Eu acho que se eu consigo Dar um sorriso hoje É porque eu não amarguei Eu continuo com muita esperança E eu me lembro Que eu tirei Todas as coisas Da minha mãe da sala E botou um bolo Eu só me lembro Do bolo Eu tirei todas as coisas Da minha mãe da sala Botei para a rua Botei um monte de almofada Botei uma única cadeira Que era para a Manu Sentar e nós ali Comir nada As crianças As crianças Tudo mamando E tal A Manu botou a cadeira Do lado Sentou no chão E ali a gente estabeleceu Eu me lembro A minha mãe sentada No marco da porta Encostada Olhando Me fitando Com essa mesma cara Que tu faz hoje Que tu já cresceu Eu já estou quase a idade Do tamanho de ti Me olhando assim Como quem diz Tu para para pensar Que a minha mãe tinha Trinta e... Minha mãe de Deus Deu uns 37 anos Eu tenho 32 anos A tua mãe era mais nova Que eu sou E nós éramos pirralha Mas nós estamos tentando Não éramos pirralha 5 pontos bacana É isso aí Eu sim, fã Andando para o Porto Alegre Hoje com a Bruna Rodrigues A Bruninha Uma mulher que eu sou Grande fã Aqui na Vila Cruzeiro Espero vocês conhecerem Um pouquinho do postão Da Avenida Tronco Inacabada Da Tronquinho Do Alberto Bins Com as portas fechadas Para o futuro De uma gurizada Um pouco da realidade Da Bruninha E de uma galera Da Avenida Tronco Inacabada Da Avenida Tronco Inacabada Tchau.